Pedido na mamãe pra curtir baile de favela Espertinha ela, espertinha ela E aí magrelo, vai segurando De repente ela diz que quer formar um caô extravasar E sair, mas a família não deixou Só tem tempo pra estudar e não consegue curtir Quer dançar, quer beber e vir baile de MC Vodica, whisky, redbull pra quem gosta tem uma ceva Incomoda as inimiga, faz ela se inspirar nela Marca o conto das amigas, diz que a noite é essa Começa no baile, fuck, e termina no Mandela Dá pedido na mamãe pra curtir baile de favela Espertinha ela, espertinha ela Se o papai não deixar, ela pula a janela Espertinha ela, espertinha ela Ele tá perdido na mamãe pra curtir baile de favela Espertinha ela, espertinha ela Se o magrelo não deixar, ela pula a janela Espertinha ela, espertinha ela De repente ela diz que quer formar um caô extravasar E sair, mas a família não deixou Só tem tempo pra estudar e não consegue curtir Quer dançar, quer bebê e vir baile de MC Vodica, whisky, redbull pra quem gosta tem uma ceva Incomoda as inimiga, faz ela se inspirar nela Marca o conto das amigas, diz que a noite é essa Começa no baile, fuck, e termina no Mandela Tá perdido na mamãe pra curtir baile de favela Espertinha ela, espertinha ela Se o papai não deixar, ela pula a janela Espertinha ela, espertinha ela Ele tá perdido na mamãe pra curtir baile de favela Espertinha ela, espertinha ela Se o magrelo não deixar, ela pula a janela Espertinha ela, espertinha ela